Iniciamos o segundo bloco no programa do fato aqui na TV Beltrão conversando com o Vagno e a psicóloga Sabrina Machado, membros do CRES. Estamos juntos, claro, debatendo sobre a campanha não de esmolas de cidadania. Vai no bloco anterior, o Adir até fazia uma referência. Nós, como cidadão, não dá dinheiro em semáforos, encontros culturais, esportivos, que é onde tem a aglomeração de gente, está lá as pessoas, os adolescentes pedindo dinheiro. Até aí é tranquilo para a gente dizer não, mas o questionamento do Adir eu achei interessante e psicologicamente ou estrategicamente o que a gente vai fazer para aquela criança ou adulto que chega na casa da gente e pede um prato de comida. O que a gente tem que fazer? Tem lugares que a gente possa conduzir essas pessoas para fazer alimentação? Tem, Madruguel. Você veja bem que já é para mexer com a sensibilidade do ser humano mesmo, né? Então eu parto do princípio de que essas crianças, primeiro que eles foram condicionados a isso. Então eles não foram incentivados a ir para a escola, até pela história da quebra de vínculo que já existe dentro da sua própria família. Aí para qualquer um de nós, até como cristão, chega alguém, principalmente nessa época, te pedir um prato de comida, claro que você se sensibiliza, né? Então eu até colocava uma situação que eu vivi aqui no centro de Francisco Beltrão. A criança se aproximou, pediu, estava com fome, eu olhei, me sensibilizei, fui até o balcão ali da lanchonete, comprei um sanduíche e quando eu voltei a criança não estava mais. Então ela não queria a comida. E claro que depois se ela pegasse aquele sanduíche que eu tinha comprado para ela, aí que viria a minha intervenção enquanto cidadão. E é isso que nós estamos pedindo e incentivando para a comunidade. De repente chega alguém na tua casa e você vai perceber que realmente está com fome. Não é pecado você ofertar um prato de comida ali, eu come esse prato de comida aqui na minha frente. É uma necessidade imediata a fome. Exatamente. Aí você vai conversando, vai fazendo as suas anotações. Nós temos hoje a Casa da Caridade na Cidade Norte, temos a Casa de Nutrição Nossa Senhora da Glória, que elas servem a questão de refeições também. Agora, por trás disso, uma droguinha interessante que a gente não deixe passar em branco também, é a questão do dinheiro para essas crianças. Porque com o dinheiro eles vão comprar o quê? Pode até ser que comprem comida, mas vão comprar a droga, vão comprar a bebida alcoólica. Então você vai estar alimentando o vício, você vai estar alimentando a questão da dependência química nessas crianças. Até o Conselho da Criança está publicando agora um guia, ele vai ser distribuído em todos os locais de Francisco Beltrão, onde o cidadão vai olhar lá e ele vai ver todas as entidades e o tipo de serviço que é prestado em Francisco Beltrão. Então, que já vem para colaborar com essa campanha. E também, né, vai, nós temos que orientar os nossos telespectadores também, que muitos desses que vão, né, de pedir comida na casa da gente, já estão intercambiando o quilo de arroz, o quilo de feijão por pedra de crack. A gente também não pode passar batido nisso, porque eles também estão usando desse artifício, porque eu estou com fome de levar comida para o meu filho, o leite, que praticamente dizem isso, para levar para o meu filho comer, para os meus irmãos. Mas ali na esquina já estão intercambiando isso com droga, não podemos esquecer isso. E os nossos telespectadores também têm que ter essa consciência. Não é isso, Wagner? Exatamente. Nós, o CREAS, nós trabalhamos também com as medidas sócio-educativas e nós percebemos que o quê? Praticamente 100% dos menores que cometem o ato infracional, eles estão ligados, o ato de cometer esse ato infracional está ligado à sua dependência química. Então, realmente dessa forma. Tem histórico de menores, por exemplo, que o pai estava dormindo, ele foi lá, pegou o cobertor para vender, para trocar pela pedra. E hoje o próprio município nós estamos conversando, estamos sempre articulando, temos algumas ações de prevenção e de recuperação da dependência química também, mas é necessário que nós pensamos. Eu também sempre falo, nós temos um problema atual. Nós temos uma clientela hoje que está nas ruas de Francisco Beltrão, que nós precisamos ter uma ação curativa. Mas eu não posso também perder a noção de que outra geração está vindo ali. Então, eu tenho que fazer esse trabalho curativo que hoje está sendo fomentado, mas eu tenho que pensar também que amanhã depois pode estar outra geração ali. E o que eu estou fazendo com isso? A prevenção, eu acho que quando a gente envolve tantas forças vivas numa cidade, como nessa campanha, você não está trabalhando no sentido repressivo, está trabalhando no sentido preventivo. Agora, Sabrina, eu pergunto o seguinte, quando tem essas crianças que andam perabulando pelas ruas, cobrando estacionamento num supermercado, na frente de um restaurante, estão ali muitas vezes batendo no vidro do carro, num semáforo, pedindo um dinheiro, e a família dessas pessoas? A família dessas crianças, onde andam? De que forma a ação social hoje de Beltrão age em cima dessas famílias? O que essas famílias dizem? Como elas justificam seus filhos estarem nas ruas dessa forma? A maior justificativa que parte deles é esse sentido de ter perdido o limite sobre os filhos. Mas nós, enquanto técnicos, nós vamos analisar que, na verdade, muita coisa se perdeu nas relações dentre os membros dessa família. Então, é o que dificulta essa questão do pai ainda exercer uma figura de autoridade, de segurança e de limite para aquela criança. Então, dentro da assistência social, nós fazemos todo um trabalho de resgate desses vínculos, de identificar com qual familiar essa criança se relaciona melhor, e então potencializar aquela relação, para que aquela criança possa viver próximo daquele familiar com que ela se identifica mais. Todas as questões de participação com aquilo que ela tem direito, como, por exemplo, Bolsa Família, recebimento de cesta básica, a questão de estar inscrito em programas habitacionais. E, além disso, o CRAS, os CRES, eles também se voltam no sentido profissionalizante dessas pessoas. Além do terapêutico, o profissionalizante também. Então, toda mãe, todo pai de criança e adolescente que é atendido dentro da política da assistência social, também pode ser beneficiado com cursos profissionalizantes. Isso no sentido de potencializar essa pessoa a produzir também dentro da sociedade, a se sentir útil dentro dessa sociedade. Então, são vários os mecanismos dos quais nós nos utilizamos para poder estar interferindo na dinâmica dessa família. Agora, Sabrina, vocês que trabalham com essas famílias, quando conversam com essas famílias carentes, eu falo famílias porque, normalmente, o problema está com a mãe, o problema está com o pai e está, hoje, indo para as ruas através dos filhos também. E me parece que é uma incidência muito grande de prostituição e também álcool, né? Além da droga, né? Além da droga, exatamente. Nessa desestruturação familiar. Essas pessoas, Sabrina, quando elas são abordadas pela assistência social, é oferecida a eles uma ajuda. Eles aceitam essa ajuda? Eles querem mudar de vida? Nós trabalhamos com uma perspectiva de plano personalizado de atendimento. Então, nós temos que direcionar o atendimento de acordo com as potencialidades, expectativas e desejos daquela pessoa, daquela família. E penso que essa é a nossa maior dificuldade, porque há uma diversidade muito grande de pessoas e de formas diferentes de pensar, de sentir, de agir. Então, alguns casos, sim, aderem ao que nós temos a propor, outros casos, não. Alguns casos, nós entendemos como perdido e, depois da maioridade... Você conforma com aquela condição sub-humana. E, depois da maioridade, aquele adolescente, de repente, aparece no CREAS, diferente, sadio, contente, contando que agora ele pensou naquilo que a gente trabalhava há três anos atrás. Aquela sementinha plantada lá atrás germinou. Exatamente, germinou. Então, é por isso que nós não podemos ter essa perspectiva imediatista. Na hora, vamos resolver e mudar a vida das pessoas. Não, é a longo prazo que essas mudanças poderão acontecer. Estamos aqui conversando com o Vagner da Silva e a Sabrina Psicóloga, membros do Centro de Referência e Especialidade de Assistência Social. Claro, estamos falando sobre não dê esmolas, dê cidadanias. A gente chegou ao final desse segundo bloco, mas voltamos logo em seguida. Não saiam daí.